E agora, o campeão de Invecta MC Strowweight do mundo, Verna Janjerova! Eu sinto muito, muito feliz. A realização de um sonho, acho que foi consagrado hoje, na verdade. Eu acho que, de fato, hoje eu pude mostrar para o mundo que eu sou uma grande atleta mesmo. Venci uma grande lutadora, que é a Mizuki. Enfim, todo mundo pôde ver. Eu fiz, eu acho que eu consegui ouvir o corner, e eu acho que eu testei tudo das mais diversas situações que em várias lutas a gente especulava. E, de fato, eu me surpreendi com a Mizuki. Eu esperava terminar a luta mais cedo, mas, infelizmente, não deu. Mas foi uma luta fantástica, eu estou muito feliz, muito feliz. Então, não sei, espero boas notícias, mas, como eu tenho dito, ultimamente eu tenho me concentrado em fazer as coisas no tempo presente. E, como eu disse anteriormente, o que vier é consequência. Eu estou feliz pelo cinturão, estou feliz por estar no Invecta. Enfim, o que vier é consequência. Então, acho que esse cinturão para as pessoas que estão próximas, sabe que é uma representação muito maior do que apenas um título. É uma representação muito grande para mim, para a minha equipe, para as pessoas que estão ao meu redor, para as pessoas do lugar de onde eu vim. Isso tem uma carga muito, muito, muito fantástica aqui. Obrigada a todos por viverem esse momento comigo.